E aí? 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 Ele vai perder o foneiro. Ele vai perder na corrida. Ele vai perder na corrida. Ah! Não! Ih, na creia. Faz isso. Pô, Rafa, é segunda tua, velho. Foi ele de novo? Foi ele que fez o gol direto, tá? Pô, mas era pra dar o hat-trick dele já, mano. Caralho, mano. Gol, 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 com o cara aqui embaixo. O cara aqui embaixo. Isso aí que é foda. Vai sair. O cara vai pra base aí de sete de acréscimo. É, pô. É jogo pra... Meu Deus do céu, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.